Aqui é um lugar onde vem gente de tudo quanto é lado. É um bairro super vivo, é um bairro hype, punk, são todas as tribos. Mas eu acho que isso é a vida, é um coração. Os jardins, poxa, é o lugar mais legal para se morar. Aham, entendi. Bom, meu nome é Laura, minha idade é 56 anos e minha profissão é fotógrafa barra artista Eu moro no jardim há 35 anos. Era uma época muito legal, estava aflorando todo esse bairro, tinha um potencial incrível. E eu me lembro super bem, sabe, das baladas, do Radar Tantã, era uma coisa assim incrível. E desde aquela época tudo era a pé, tudo era próximo, era um bairro, sempre foi um bairro super, assim, não digo fechado, parece que é um clube, não é. É um bairro onde você cruza muitas vezes com as mesmas pessoas, você fala bom dia para o farmacêutico, sabe? É um bairro muito legal, desde aquela época. Tudo acontece, aqui tem de tudo, você tem museu a 5 passos, galerias a 3 passos, cabeleireiro combo pé e mão, cabeleireiro tipo pequenininho ou um super salão renomado. Você tem de shopping center, você tem farmácia, é tudo muito perto. O meu lugar favorito, olha, eu amo a vinda paulista, eu acho assim, a paulista no domingo, eu acho muito legal, né, você andar e ver todas as tribos diferentes, as músicas, as bandas, eu acho muito legal, eu gosto muito de passear domingo à tarde, de manhã não, porque eu durmo, mas à tarde, a paulista é um dos meus lugares preferidos. Para mim, a arte é, além de ser super terapia, você estar aqui, eu estar dentro desse estúdio, fazendo o que eu quero, como eu quero, sem nenhum filtro, sabe? Eu fiz uma série, por exemplo, sobre São Paulo, todo com costuras, então tem monumentos e prédios de São Paulo que são de um jeito que eu desconstruí fotografando e depois remontei. Então, sabe, é tão bacana para mim, eu acho que quando eu estou aqui produzindo, eu esqueço, é quase uma meditação, só que é uma meditação de ouro aberto e movimentando as mãos. Legenda Adriana Zanotto